Beleza? Fica assim, mais despojado. Saudações pessoal, tudo bem? Tudo bom com vocês? Estamos aqui com mais um Papo de Montador. Com os Fábios, o Corrêa e o Fiore. E hoje a dica desse momento aqui é sobre o aparafusamento da chapa da EOL. Não vamos falar do chapeamento, não vamos falar de como é que parafusa, dica da parafusadeira, posição dos parafusos, etc. Vamos falar de parede e de fogo também. Vamos ver o de parede agora? Então vamos lá. Aqui tem uma chapinha já montada aqui, para ficar mais fácil o exemplo, para mostrar para vocês. Aqui, uma parafusadeira. Esse é um modelo a bateria, existem outros modelos também com cabo, energia, mas só para alguns detalhes importantes para você que vai ter sua ferramenta. Verdade, verdade. Essa é uma parafusadeira, não é uma furadeira. Então por quê? Porque primeiro ela tem uma pegada anatômica aqui para você para te ajudar na hora do aparafusamento. Você vê que vai fazer toda a diferença isso. Um outro detalhe, ela tem um limitador. Essa peça garante a profundidade do parafuso na chapa, que pode ser no máximo um milímetro dentro do cartão da chapa, que a chapa é acartonada. Então a regulagem desse limitador é muito fácil, você vai girar, cada fabricante tem um tipo de símbolo que ele coloca aqui, mas basicamente é, para um lado o parafuso vai afundar mais, para outro ele vai ficar um pouco mais ressaltado. Então vale de você fazer sua regulagem, cada um tem uma força, um jeito de pegar a força que põe na máquina, então você vai regular, quando você regulou vai tocar direto. Tá bom? Beleza? Importantíssimo, né? Sempre usar o limitador. Se você usar sem o limitador, o que acontece? Nossa. O parafuso estoura o cartão e ele fica solto. Vamos mostrar um então? Vamos mostrar um aqui? Só para... Ah, ó, parafuso que nós estamos usando aqui no chapamento do drywall. É o TA25. Então, só para você ter mais ou menos uma ideia, você vê, ó, funda direto, não tem como, né? Então, o certo é sempre, você vê, nem o parafuso aparece, agora olha a diferença. E, ó, não houve fixação, tá? E houve. Tá? Agora regulou aqui. Olha lá, só que aqui, olha o detalhe, ó, ele não afundou para o completo, ó, na hora de dar ali. Então, esse aqui é um toque. Aí sim, você pode tirar o limitador, dá só uma encostada de leve aqui, acelera, encosta a máquina, ó, até ele, olha lá, resolveu. Então, eu sei que a minha regulagem aqui, eu tenho que afundá-la um pouquinho mais, que aí vai ficar certinho. A distância entre os parafusos, no parafusamento da chapa, é a cada 30 centímetros. Para você não precisar marcar com a trena, você pode usar a própria máquina, ela já vai dar, pelo menos aqui, ó, da parte inferior dela até o bico aqui, ó, mais ou menos 30 centímetros, olha lá, né? Daqui da parte de baixo até a parte de cima aqui, ó, mais ou menos 30 centímetros, certo? E aí você vem, olha lá, um milímetro. O parafusamento é de 25 a 30. Então, está dentro da medida, né? A cada 30, a cada 25. Então, aí você vai continuando. O interessante é você fazer o primeiro parafusamento na altura da sua cintura, onde você tem mais força e depois você vai indo para as extremidades. Não é isso? Ó, na lateral aqui, só para você dar uma olhada. E aí vai seguindo. Algum detalhe mais aí, Félio? O que você acha? Uma coisa interessante. Enquanto eu vou parafusando aqui, o Félio vai falar. Sempre você percebe que o parafuso pegou o perfil, quando a máquina, ela faz um barulho, que ela, ela, no final ela dá um toque, ela vem zzzz, tum, zzzz, tum. Esse tum no final é porque ela pegou realmente o perfil e você não pegou num espaço, por exemplo, vazio. E o parafuso, ele dá aquela, aquela puxada e ele fica realmente na posição. Você vai parafusar em toda a lateral da chapa, em todos os montantes, sabendo que quando você chegar no canto, você vai ter que fazer um triângulo de 5 centímetros para um lado e para o outro. E quando chegar aqui no montante do centro da chapa, você vai baixar 5 centímetros da ponta, 5 centímetros para um lado e para o outro para fazer o parafusamento correto. Se você colocar o parafuso no canto da chapa ou nesse encontro do montante com a guia, ali tem a punção ou um parafuso metal-metal, fatalmente você vai pegar naquele buraco e vai fazer, a punção vai soltar e com o parafuso metal-metal não vai entrar. Não vai entrar. Ou pode até, às vezes, no canto também, se ele tiver a sorte de não acertar o parafuso, ele pode tragar a ponta da chapa, que é mais frágil. Tá certo? Vamos ver no forro agora como isso funciona? Vamos lá. Na parede, você usa a própria parafusadeira como galga, como medida para o espaçamento do parafuso. Aqui é o seguinte, como a nossa chapa drywall tem 1,20m de largura, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um parafuso na extremidade aqui a 1 centímetro da borda. vou colocar um outro parafuso na outra extremidade aqui a 5 centímetros da borda. Agora, exatamente no meio da chapa, ou seja, 60 centímetros, né? e depois basta dividir o meio do meio, ou seja, ficar 30, 30, 30, 30, 30, 30, ok? Aqui ficou 60, né? Vou dividir ao meio. E aqui no cantinho, ó, rente à parede, aquela mesma dica que o Correia mostrou na parede. Aqui fazer um triângulo de 5 centímetros, 5 para frente, 5 para esquerda, 5 para direita, para não pegar no parafuso metal, metal que está na canaleta. Está segurando na canaleta. Olha lá, coloquei já esse daqui, vou colocar o da parede. Aqui a parafusadeira inclinada aqui, ó. Vou colocá-la de costas aqui. Ok? É isso aí. Bem parafusadinho, né? Essa é a dica de hoje, então. Esperamos que você tenha gostado. O parafusamento da chapa. Se você gostou, dá o seu joinha, se inscreve no canal, assina a notificação e embaixo, na descrição do vídeo, tem o nosso e-mail. Se você tiver alguma dúvida, manda para a gente. Sua dúvida pode virar um vídeo e boas obras a todos. Um abração. Até mais. Tchau, tchau.